Quero começar por alguma coisa em particular, Jéssica. Para já quero pedir desculpa, porque eu sei que sou um bocadinho mal educada. Nas minhas palavras, às vezes, a minha forma de me expressar, quero pedir desculpa aos portugueses e, principalmente, à minha família, que a minha mãe não tem gostado de estar a ver isto. Portanto, peço-me essa desculpa para já por isso. O que é que agulhou aqui nestas imagens? Falas como se eu quiser estar aqui em casal. Não estava à espera disso do Francisco. Porque nunca foi uma coisa que ele me disse. Se ele não é disso que ele queria, porquê deixar isto acontecer? Porque, por mais que a gente não tenha se pedido de namoro um ao outro, estamos aqui em casal. Nós somos considerados como um casal. Portanto, doeu-me um bocadinho. Claro que doeu. Mas espero eu ter a oportunidade de falar com ele sobre isso. Mas acha que ele disse aquilo porquê? Porque, apesar de gostar de si, acha que isto prejudica o jogo? Ou já tem dúvidas dos sentimentos dele? Não, eu não quero ter dúvidas dos sentimentos dele. Não quer ou não tem? As duas coisas. As duas coisas, Cristina. Não quero e nem tenho. Porque ele não me deu razões para isso. Pelo menos por enquanto. Mas quando ele não quer dar um beijo, é o quê? A gente já falou sobre isso, Cristina. É o facto de ele ter muito respeito pelos pais. Ele não se sente à vontade porque sabe que os pais estão a ver, a família. E sento-se desconfortável em relação a isso. Eu tento percebê-lo, claro, e aceito. Se eu ainda aqui estou com ele, é porque aceito. Portanto, não tenho que me chatear com isso. Mas claro que às vezes sinto um bocadinho sentido e triste. Porque às vezes quero um beijinho e não o tenho. E é normal. Acho que se ele tivesse a minha posição, ele reagiria igual. Aliás, a Jéssica diz prontamente quando ele lhe pergunta quem é que lhe dá mais mimo em casa, que é o Monteiro. Sente-se mais mimada por um amigo do que por um namorado? Como é que eu hei de explicar isto? O Zaza vem mais vezes ter comigo, mas acho que também é dele, de ter miminhos, de dar-me um beijinho na cara, assim de repente. E o Francisco já é mais diferente, mas acho que é devido também a como ele se sente aqui em relação aos pais. É o que ele me diz, ele disse aqui já que é comigo, é a única pessoa com quem ele não consegue ser genuína 100%. Mas ele diz ali que não quer ficar mal visto. E usa uma expressão que eu lhe disse, e a Jéssica estava aí, quando eu disse que é muito difícil de amar uma pedra, e portanto isso ficou-lhe na cabeça. E o que ele diz é, não tem nada a ver com os pais, é eu não quero ficar mal visto. Mas mal visto de quê? Não quer ficar mal visto pelos pais. Ele tem medo de chegar lá fora e com os pais. Porque ele já era aqui e disse com os pais. Nenhum pai sabe que quando um filho namora dá beijo, não é? Pois eu acho que é isso. Mas eu acho que é o facto dos pais o verem, e antes de entrar aqui os pais conversaram com ele, e pediram-lhe muito para ele não ter aqui qualquer tipo. Então mas digam uma coisa, vocês às escondidas dão beijinhos que nós não vemos? Oh Cristina, tudo se vê, mesmo quando estamos debaixo do cobertor. Até ele dá um beijinho. Mas debaixo do cobertor ele dá? Dá, ele dá beijinho sim. Está a pedir silêncio porquê? Porque vocês não podem saber, é segredo. E é só beijinhos? A Cristina sim, muitos beijinhos, muitas mimuitas. Big, ninguém o chama à conversa. Big chamo eu à conversa, o que é que foi isso? Oh Cristina, eu sei tudo. Sabe, por alguma razão me chamam grande irmão, big brother e tantas outras coisas. E o irmão normalmente sabe tudo, não é? Quando se dão bem. E não cometo inconfidências. Pois pronto, um irmão guarda segredos, sabe? Mas eu sei, a menina calce também. Ah pois, mas é capaz. Por acaso agora fiquei a pensar que segredo será este, Jéssica? Um dia há de saber, Cristina. Então afinal, não andamos aqui todos a ter percepções erradas, é isso? Oh Cristina, não. Ele, oh Cristina, contamos com isso, ele dá muitos beijinhos, abraços e carinho e pronto. E acham que cá fora vai ser igual? Ele diz que lá fora vai ser completamente diferente, que até posso ficar meio chocada. Mas também não posso dizer isto, porque os pais também não sabem. Mas a Jéssica, em conversa com ele, disse que se ele vier cá para fora, vai olhar para as outras todas e se vai esquecer de si. Não, isso foi. Isso foi. E eu achei que estava numa brincadeira ao princípio. Ao princípio de uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que mexe aí com o seu coraçãozinho ou não? Sim. Claro que mexe, obviamente. É um medo que eu tenho de mim. Não tenho segurança nenhuma comigo mesma. E a nível das minhas relações também não tenho. Se não tenho comigo, tenho muito menos com a pessoa com quem eu estou. Mas é devido ao que eu passei. Mas com o tempo espero conseguir sentir-me segura. E sentir-me segura com ele, claro. E se ele sair hoje? Vai ser muito complicado. Vai ser muito duro para mim, Cristina. Ele vai me fazer muita falta. Ele é o meu pilar aqui dentro. Portanto, por favor, liguei muito, muito, muito para ele, para ele ficar aqui. Ele tem que ficar aqui. A Mãe Sheila acabou de me dizer que ele não lhe dá muito mimo. Como é que ele é o seu pilar? Oh, Cristina, ele é um pilar em muita coisa. Sabe uma coisa que eu aprendi com ele? Porque por acaso eu não tinha noção. Foi que às vezes numa relação nem só precisa dar muitos beijinhos na boca. Há outros miminhos, há outras maneiras de dar miminhos. Ah, passear de mandada. Vocês podem andar aí a passear de mandada. Sim, agora até aqui os pinheirinhos. Podemos ir ver os pinheirinhos. Como se estivéssemos ali na avenida. É isso. Jéssica. Cristina. Goste de si primeiro. Vou tentar. Beijinho, até já. Beijinho.